Meninas, voltamos com o nosso último vídeo, tá? Que vai ser a colagem dos cabelinhos e o lacinho, tá? Aqui, ó, aqui já tá a cabecinha dela. O lacinho, a franja, o cabelo e o bracinho. Aí, o nosso corpinho, que já tava todo pronto. Né? Vou deixar aqui em pézinho. E vamos... A franja, ó. A franja é aqui. E eu vou colar assim. Aqui, ó, esse espaço aqui todo eu vou diminuir. Mas eu só vou diminuir depois que eu colar a outra parte do cabelo pra ir diminuindo por igual. Tá bom? Então, vou pegar a cola instantânea. E já vou posicionar aqui... Onde realmente eu quero a franjinha dela. Vou levantar ao lado. Vou passar cola. Vou fazer isso do outro lado. Na mesma coisa. Olha, os olhinhos... Já pintei, como eu falei no vídeo anterior, né? Como eu já deixei explicado pra vocês. Vocês já sabem o passo a passo. Porque tem no vídeo... Da... Da laurinha. Né? Da nossa laurinha tem o vídeo. Do passo a passo dos olhos. Então, não precisei fazer. Pra quê? Pra não ficar... Muito longo. Não precisa. Aí eu vou pegar o meu estilete de precisão. Vocês já sabem também como eu faço, né? Como é que eu colo... Como é que eu boto... Encaixo aqui. Eu vou pegar aquele meu palito. Vou vir aqui... Vou levantar aqui... E vou... Só fiz uma marquinha. E aí eu venho e faço um... Um corte. Tá? Fiz um corte. Aí eu vou... Tá apertado ainda. E aí eu vou encaixar aqui a cabeça. É só um pouquinho. Ó. Tá? Aqui. Aí eu vou virar. E vou posicionar aqui o cabelo. Ó. O cabelo é aqui. Então, todo esse excesso que tá aqui eu vou tirar. Tá? Antes disso eu vou virar. Que o estilete não uso mais. Eu vou ver a altura do pescoço. Se tá na altura que eu realmente quero. Se tá legal. O bracinho. É isso aqui mesmo. Na verdade é esse lado, né? É só uma manguinha. Aqui. Ó. É isso aqui mesmo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou levantar e já passar um pouco de cola e vou colar. Vou dar uma segurada aqui. Tá? Esperar secar. Tá? Aqui, ó. Já colei. Aí eu vou vir aqui, ó. Olha. No cabelinho. A altura do cabelinho é aqui, assim. Tá? Ó. E eu vou fazer isso nessa aqui. Vou posicionar aqui. Ó. Vai sobrar espaço ou desce? Tá vendo? Eu quero bem menorzinho. Então, depois eu venho e venho colando. Vou virar pra mim, tá? Só pra eu poder posicionar. É desse tamanho mesmo. Aí eu vou vir. Eu vou virar. Por quê? Porque a colagem, eu quero ele bem certinho. Eu vou levantar aqui, ó. E vou vir passando cola. Depois eu vou colar lá em cima. Aqui é o que me interessa. Eu venho e vou ajeitando aqui. Tá? A mesma coisa do outro lado. Passando cola. Depois eu vou colar lá em cima. Aqui. Eu vou ver aonde eu quero esse encontro aqui dos cabelinhos e também da fita. O laço, né? Também vou botar o laço. Mas antes eu saio colando tudo. Mesmo no espaço que eu vou retirar, eu colo só pra eu ter um horizonte. Horizonte, né? Depois eu vou botar o laço. Ah, tava procurando o bracinho. Agora a gente vai segurando. Tá? Aí eu vou vim com a minha tesoura. Eu usei essa daqui, ó. É a tesoura de picotar. Pra vocês verem. Tá? Assim. E fiz. Vou fazer toda... Eu vou diminuir tudo isso aqui. Mas é questão de gosto. Se vocês não quiserem, não precisa. Tá? Eu ainda vou diminuir mais um pouquinho, mas eu quero aqui, ó. Não quero ela muito cabeçuda. Então, eu gostei assim. Fiz um pouco menor, tá? Mas eu vou vim com o laço. Ó. Posicionar o laço aqui. Tá? Aqui, ó. Eu vou dar uma aumentada. Nessas tirinhas aqui da franja. Tá vendo? Mas só porque eu quis. Vocês... Pode fazer menos ou não fazer. Tá? Eu botando o laço, agora aparece mais. Aí eu gostei. Tá? Vou pegar o laço. Passar a cola. Vou virar pra mim. Pra posicionar. Eu quero aqui. Então, é aqui que ele vai ficar. Colhei. Esses excessos aqui. Vai pro lixo. E o bracinho. A posição da mãozinha também eu mudei. É... Essa nossa aqui, ó. Tá na mãozinha do lado de cá. E essa eu vou botar aqui. Do lado de cá. Ó. Vou colar aqui. Vou pegar a sacola. O outro lado eu nem pintei ainda, ó. Depois eu pinto. É só pra vocês verem mesmo. Aqui. A roupinha tá pintada. Mas a... Mas o bracinho não. A roupinha não. Colei um bracinho. E agora eu vou colar o outro. Tá? Ó. E aí, pra finalizar, vou botar a estrelinha aqui. Onde é que tá? O meu... Eu vou botar aqui. A minha... Aqui. É uma estrelinha de aplique. Eu vou pôr ali. Igual essa aqui, ó. Tá? Ó. Igualzinha essa aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Uma gotinha é o suficiente. E a gente cola aqui. E aqui ficou a que nós fizemos. E essa aqui já estava feita. Deixa eu chegar mais pra cá. Pra vocês verem melhor. Tá? As nossas LOLs. Tá bom, meninas? E aguardo vocês no próximo vídeo. Que é o início da nossa LOL princesinha. A próxima LOL. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.